Numa terra antigamente existia um trovador, na lira sua inocente, só cantava o seu amor. Nenhum sarau se acabava sem a lira de marfim, pois cantar tão alto e doce, nunca ninguém ouvira assim. E quer donzela, quer dona, ressentira comoção, o lar lenal uma escutando do trovador a canção de jasmis e de açucenas, a fronde sua adornou, mas só a rosa da amada na lira amante pousou. E o trovador conheceu que era traído por fim, pois se andar e só ouvia nos seus lábios, ai de mim. E lutou de negro fumo a rosa de seu amor, que meia oculta se via na gorra do trovador. Como virgem bela morta da idade na linda flor, que parece o dó trajando, ainda sorrir-se de amor no meio do seu caminho. Gentil donzela encontrou, canta, disse, e as cordas de ouro vibrando, o triste cantou.